Oi pessoal, sejam bem-vindos ao OK Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar as funcionalidades mais avançadas do framework que a gente vem usando, tá? Então, ele tem algumas funcionalidades bem específicas que ajudam muito a você compartilhar essa CLI com outras pessoas e para você ter diversos tipos de ambiente de desenvolvimento também, porque você pode ter a sua CLI que funciona para você e no seu trabalho, e aí você pode ter diferenças nessas duas e aí essas funcionalidades vão lhe ajudar nessas diferenças, tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreve e marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu também criei um canal de Telegram para conteúdos exclusivos do canal e uma comunicação exclusiva para quem está no canal, então segue lá o canal, está aqui na descrição desse vídeo o link. Eu também vou postar os vídeos anteriores para que você possa acompanhar e saber o que a gente vem fazendo, tá bom? Então, a gente tem a nossa CLI, que a gente já criou algumas coisas nela, tá? Mas eu não expliquei a data, eu não expliquei a documentação e eu não expliquei o URL nem VCS, que é versionamento, tá bom? Então, quando a gente for falar da data, bbDate, eu posso dizer uma data, toDate e colocar uma data aqui, que seria a data do timestamp do Unix, que é um número tipo esse aqui. Então, ele vai mapear isso aqui em uma data qualquer, tá? Se eu pegar uma data que seria real, então se eu chegar aqui, unix timestamp, ele vai me mostrar algo qualquer. Cadê? Esse aqui é o de hoje, eu vou copiar isso aqui. E aí, quando eu for para o meu terminal e eu coloco essa informação, é o dia de hoje, na hora que eu estou gravando esse vídeo. Porém, se eu estiver no Linux, esse comando é diferente. Esse comando é um pouquinho diferente. Então, como é que eu mapeio isso, tá? Então, se eu abrir aqui, a gente já aprendeu que cada uma dessas opções é um arquivo, tá bom? E é assim que ele sabe o que colocar, então, data, date, tá aqui. E aí, vê que interessante, ele tem aqui o texto do menu. Ele tem aqui essa função que está dizendo que não foi implementada. E ele tem esse aqui, esse handle interface. E aí, é isso que a gente vai descobrir o que é esse handle interface. E o que é esse date, o que é essa função, tá bom? Então, quando a gente vê aqui, a gente vai navegar e vai ver que tem aqui um macOS date e um linuxOS date, tá bom? Então, quando a gente for entender um pouco o que é esse handle interface, a gente pode entrar aqui e fazer dbdocs e aqui perguntar o que é handle interface. E aí, ele vai explicar como é que ele trata aqui o date to date. Ele vai dar uma explicação bem detalhada do que é esse handle interface. Mas, quando você chama esse handle interface, na verdade, ele está delegando para o cmdmap, essa funcionalidade, para isso ser decidido lá. Então, se a gente for aqui no cmdmap, está dentro de conf, cmdmap. Quando a gente olha esse arquivo e agora que ele está na sintaxe, a gente vai ver que tem o cmdmap date. E isso, a gente vai ver também que tem o vcs. Então, se a gente faz um bb8, ele tem o date e ele tem o vcs. Se eu abrir o vcs, o vcs também está fazendo um handle interface e também tem um not implemented. Então, o que é que isso está dizendo? Quando eu venho aqui no date handler, nesse cmd, e eu coloco no date, e eu coloco o handle interface, ele está jogando para o cmdmap para ele procurar um array associativo, que é um dicionário ou um hash map, como você quiser chamar. No shell se chama de array associativo. Você tem o nome da mesma funcionalidade que você está tentando acessar, da página que você está tentando acessar, que é date. Nesse caso aqui também é vcs. E aí, o que é que ele está dizendo? Que ele vai jogar para esse mdmap e vai executar o conteúdo dessa variável. Isso aqui é uma variável. E aqui ele está executando esse comando. Tá bom? E aí, como ele está variável, é $ entre chaves e executar um comando é $ entre parênteses. Então, aqui ele está executando essa função, que essa função está dentro de environment. A gente já viu no vídeo passado que environment é carregado para todo mundo. Então, ele está checando, ele está executando esse comando e retornando true ou false se o name for Darwin. E o que é que é o name? Se eu executo o name Darwin, no meu computador, no meu Mac, o Mac vai mostrar Darwin. O Unix vai mostrar uma outra coisa. O Windows vai mostrar uma outra coisa. Então, o que é que ele está dizendo? Se isso aqui retornar true, ele vai jogar para dentro dessa variável. Ele vai fazer um echo para dentro da variável. MacOSDate. Isso aqui é como você retorna o valor. Se não, ele vai chamar LinuxDate. E esse date handler, MacOSDate ou LinuxDate, vai entrar aqui. Então, é o mesmo que eu ter feito isso aqui. Certo? Se eu fizer isso aqui e executar o date, ele vai funcionar. Se eu colocar Linux aqui, ele não vai funcionar porque ele não reconhece o comando do Linux. Tá bom? Então, aqui é basicamente para decidir se é um Mac ou se é um Linux. Beleza? E aí, o que é que esse MacOSDate faz e esse LinuxDate faz? Isso aqui vai automaticamente procurar. Se você ler aqui, ele vai explicar tudo isso. Mas aqui ele está falando do prefixo. Ele vai automaticamente procurar por um arquivo que tenha underline e esse nome aqui. Então, eu tenho underline LinuxDate. Eu tenho underline MacOSDate. E eu tenho underline Git. Então, o MacOSDate, ele está dizendo date e o parâmetro. Então, eu executar esse comando. É a mesma coisa que eu fazer date traço R e esse parâmetro aqui. E ele vai me dar o valor. O do Linux já é um pouco diferente. É date traço D e tem esse arroba. Enfim. Então, o do Linux muda um pouquinho o formato. Mas, você já viu que eu posso ter agnóstico da sua experiência, da sua equipe, funcionalidades que vão funcionar no Mac e funcionalidades que vão funcionar no Linux de forma transparente. Você não precisa ter uma função aqui, BB8, date Linux, date Mac, não. A CLI vai saber se é o Mac ou se é o Windows. E você só vai ter que botar a implementação de um e a implementação de outro. Mas, o menu é o mesmo. Certo? Outra coisa. Aí, a gente entra agora no... Qual foi a próxima? Que a gente falou do date. Já tem o docs, que é a documentação sem você ter que entrar no código. Então, a gente fez BB. E aí, agora a gente já viu date docs que eu acabei de mostrar. Eu vi o template, que foi o que a gente viu que é só para usar um template. Não é só para você ter ele como facilitador de criar um novo tema. Exato. Tem URL. O URL é muito legal. Vou mostrar a funcionalidade da URL primeiro. BB. URL. Ele vai me mostrar algumas URLs. Ele vai me mostrar esse show aqui, que é o mesmo que eu executei. Então, ou você executa ele sem nada ou com um show. Na verdade, o show vai mostrar as URLs em si. E você pode ou dar open o alias ou só o alias. Então, você pode fazer o URL git. E ele vai abrir o git no browser. Tá bom? Então, como é que ele faz isso? Então, quando a gente entra aqui, ele logo de cara tem esse load list. Onde ele está carregando a lista. Eu não vou entrar em detalhe no código do shell agora, porque a gente vai fazer um parecido isso no canal. E a gente vai desenvolver isso. Então, aqui ele está mostrando primeiro toda a lista. Então, mostrando a lista. Então, é justamente isso aqui que ele está imprimindo ali. E aqui o comando que a gente já discutiu e o código que faz ele abrir, etc. O detalhe é esse load conf. Esse load conf, ele está fazendo com que ele carregue esse array de listas aqui. Então, quando você faz um load conf, ele espera que exista um load conf list. Ele espera que exista um arquivo list dentro de uma pasta do mesmo nome do comando. Então, esse é o comando URL. Ele espera que dentro de conf tenha uma pasta URL e um arquivo list. E dentro desse arquivo list, tem um array chamado list com os valores aqui dentro. Então, a única coisa que você precisaria fazer é fazer um load list e carregar um array. E colocar um array aqui associativo e ele vai saber o que fazer com isso. Você vai conseguir ter acesso a ele no seu terminal, na sua funcionalidade. Não necessariamente sendo para você listar uma lista de URLs. Você pode fazer qualquer coisa que você julgue. Pode ser uma lista de pessoas da equipe. Você pode ter funcionalidades específicas para cada pessoa da equipe. Caso uma pessoa tenha uma preferência específica de... Ah, se for comigo, eu gostaria disso sendo feito assim. Se for com assado, eu gostaria que seja feito dessa forma. Então, você tem essa flexibilidade. E isso está aqui também. Você pode fazer um bb.docs.loadconf. E ele vai mostrar exatamente isso que eu expliquei. De você ter um comando, enfim, com array associativo. E é assim que você consegue mexer. E onde é que tem que estar isso, etc. Então, a documentação é bem boa para esse tipo de coisa. Ótimo. E por último, a gente tem o VCS. Primeiro, eu vou mostrar que logo de cara eu já tenho um controle de versão sem eu ter feito nada de código ainda. Que me permite acessar vários repositórios de uma vez só. O que é que eu quero dizer com isso? Dentro dessa minha pasta aqui, o EOPS, eu tenho a minha CLI. E eu tenho também outras coisas do canal que é o EOPS. Todos os repositórios estão aqui. Então, o fato do CLI ser uma pasta irmã dessas outras, dá acesso a... O CLI vai ter acesso a todas as suas irmãs. Então, deixa eu entrar aqui de volta na CLI. Eu nem precisava, mas enfim. Bb8 e eu faço um VCS. E eu posso fazer VCS status. E ele já vai olhar o status de cada um dos repositórios. E ele está, inclusive, dizendo o status do próprio Bb8. Que eu mexi nesse CMD map. Certo? Então, eu tenho um update também. Eu posso chegar aqui e fazer update. E ele vai atualizar cada um dos repositórios. E aqui ele deu erro nesse. Eu teria que entrar e ver. Não existe um repositório nesse Version Control. Nessa pasta. Aqui ele não pode fazer o update porque eu tenho alterações. E o resto já está atualizado. Então, se você tem vários projetos que você faz no seu dia a dia. No seu trabalho. Enfim, na sua equipe. Seu produto. Enfim, você só precisa fazer um update em um comando. Você não teria que atualizar todos os projetos de um a um. Ou você criar algo mais complexo. Na hora que você colocar um outro projeto. Baixar um outro repositório naquela pasta. A CLI já vai ter acesso a ela. Porque eu não estou configurando a pasta específica. Ele já tem acesso a tudo que está ali. Certo? E aí, beleza. Só que aí entra um detalhe nesse VCS. Esse VCS, na verdade, também é um handle interface. Então, como a gente já viu. Esse handle interface. Ele espera que exista dentro do CMD map. Um CI. Que é o... Desculpa. Ele está esperando que tenha um VCS aqui também. Que é o mesmo do subcomando. Do VCS. E aqui eu estou dizendo que é um Git. Então, ele espera que exista um underline Git. E aqui ele tem os comandos de status e de update. Que ele usa uma ferramenta chamada... Que ele criou. Que o próprio criador da CLI, o Marcos Valta, criou. Esse sweepwhip. Que está aqui. Que é, enfim... É como ele interage com o Git. Aí tem várias funcionalidades aqui. Tá bom? Mas qual o detalhe? O detalhe é que... Na hora que ele colocou VCS. E ele colocou... Cadê? CMD. E ele configurou como Git. Então, você pode, de repente, agora começar a usar SVN. Então, agora ele vai esperar que você tenha uma implementação do SVN. Se eu alterar aqui para SVN e tentar rodar o comando, ele vai dizer que ele não achou o SVN. Ele não tem uma implementação do... Ele não tem um arquivo underline SVN. Que ele estava esperando que tivesse um arquivo underline SVN. Eu não preciso nem ter o outro arquivo aqui. Eu só tenho que criar um outro arquivo que nem esse. Eu posso criar aqui, ó. Eu vou duplicar, chamar de SVN. O SVN já existe. Ele criou e o IntelliJ não gostou muito da criação. Então, vamos ver aqui. O SVN está aqui, mas o IntelliJ não mostrou. Vou abrir aqui no Visual Studio Code mesmo. Para não perder tempo descobrindo. Aqui. Eu já tenho o arquivo aqui. Que eu dupliquei, né? Então, eu vou tirar aqui e eu vou dizer echo SVN status. E aqui eu não vou ter nenhum update. Então, na hora que eu faço o comando SVN status, ele vai dar o echo SVN status, que foi o que a gente fez aqui. E na hora que eu fizer update, ele vai dizer not implemented. Porque justamente o fato de a gente ter ele aqui com essas implementações, com essa mensagem de erro, na hora que ele não achar esse método no seu correspondente, ou seja, dentro do SVN, ele vai dar a mensagem de erro que está aqui. Então, esse handle interface é maravilhoso, que ele permite uma complexidade de coisas, tá bom? Então, era bem isso que eu queria mostrar. Tem mais um detalhezinho que eu queria mostrar. Que eu vou ajeitar algumas coisas, como por exemplo, se eu faço um BB traço L, essas mensagens estão duplicadas, tá vendo? Então, eu vou ajeitar essas mensagens e você vê que o SVN já está aqui e eu não coloquei. Você não me viu colocando isso, eu nem editei essa parte do vídeo. Então, automaticamente ele já achou o SVN como uma biblioteca, tá bom? Então, era basicamente isso. Já já eu volto para mostrar isso aqui atualizado, tá bom? Então, agora eu coloquei a descrição em cada uma das bibliotecas, para a gente ter noção do que são as bibliotecas. Enfim, a funcionalidade da CLI. E basicamente eu entrei em cada uma das bibliotecas e eu alterei esse arquivo aqui, essa descrição. E os que não tinham, eu coloquei, tá? Porque se eu não coloco essa descrição, ele vai duplicar. Então, tá vendo? Eu não coloquei a descrição no git e ele vai duplicar a mensagem anterior. Eu não quero isso. Então, eu botei somente o desk, que não precisei colocar o helper, porque não tem helper, esse arquivo é para ser usado dentro da CLI e não externamente. Então, aqui agora eu tenho uma descrição básica de cada um desses arquivos aí, tá bom? Então, era isso que eu queria ter mostrado para vocês. Se você gostou, dá o legal e se inscreve no canal. Marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Também se inscreve no canal do Telegram para você ter acesso a conteúdos exclusivos. E eu vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado.